É bola, vai, vai lá e pra cá Ô, e o chinês aí, como é que é o trem? Eita! Não tem nada, né? O que é isso? 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 Aí, gente, para! Oi, o trem! Cachaca, boa, gente! É igualzinho, olha. É dele? Vai, sumiu. Vamos ligar aí, viu? Vai achar mais. Deu. Uma broé... Vou doer. Ó, tô gravíssima. YouTube. YouTube. Eu acho que é isso lá. Peugeot movie.